Eu tava te escutando aqui e tentando elaborar aqui um comentário pra mim não ser cancelado. Meu Deus, gente! Mas assim, com todo o respeito a todos os artistas do Piseiro aí, mas... Isso é um Piseiro essa música? É Piseiro Romântico. Eu sei que você anda traindo eu Tu tá achando que eu sou palhaça Minha vontade é dar-lhe um tapa na sua cara Eu sei da Carla, eu sei da Dani, eu sei da Manuela E a partir de hoje some da minha vida e assume todas elas Sou mulher de respeito e não sou asquenga E o quê? Eu não sou sua rapariga, não Eu não vou dividir esse colchão Com essas pivertas de rua Que tu sou que é nua, nada além de ter são Eu não sou sua rapariga, não Eu não vou dividir esse colchão Com essas pivertas de rua Que tu sou que é nua, nada além de ter são Eu vou valorizar meu coração Que ele não merece estar em qualquer mão Obrigada! Que respeitável! Eu tava te escutando aqui e tentando elaborar aqui um comentário pra mim não... Pra mim não... Pra mim não ser cancelado Meu Deus, gente! Mas assim, com todo respeito A todos os artistas do Piseiro aí Mas... Isso é um Piseiro essa música? É Piseiro Romântico Pois o Piseiro tá subindo de nível com a Sté, viu? Ai, gente! Que coisa boa de ouvir! Tá um degrau, tá subindo um degrau aí Muito obrigada! Porque a técnica que você usa A técnica que você usa aí, que você trouxe nessa música aí é diferente, viu? Ai, muito obrigada! A gente não encontra, não, no mercado atual Essa qualidade e esse timbre, essa técnica aí, eu gostei, viu? Muito obrigada, Alinda! Que bacana! Que bacana mesmo! E isso serve de incentivo pra toda turma, né? Sim! Eu acho que quando a gente sobe o nível da parada Acaba exigindo que todo mundo também se esforce e traga um produto com mais qualidade Bacana! Eu acho que eu fui feliz aqui no meu comentário Não sei! Imagina! Pode ser alguém que... Pode ter alguém que se queime ruim aí, mas... Não, mas eu fico muito grata! Muito obrigada! É verdade mesmo! Fico muito feliz! Boa música! Ainda mais vindo de você, né? Que tá aí no meio, conhece bastante, então com muito grata! Ó, o Laércio Costa tá contigo! O Laércio Costa! O Laércio não vai se encostar em qualquer coisa, viu? O Laércio Costa, que o negócio é bom de verdade! Ele tá muito escondidinho aqui, né? Já, já! Já, já ele vai vir aqui! Galera, é com muita satisfação! Não vou chamar agora não, mas com muita satisfação que eu quero registrar aqui a presença do grande produtor premiado com o Grêmio Latino, Laércio Costa, dos maiores produtores e percussionistas do nosso Brasil! Esse cara só produziu quase todo mundo, os medalhões da música brasileira, esse cara e tá aqui hoje com a gente, já, já vai participar da nossa live e tá com o Esté também! Como foi que ele chegou até você? Então, foi através de um amigo nosso em comum, que é o que compôs a próxima música que eu vou cantar, pra vocês que é a que lançou o primeiro de abril, e aí ele me falou do Laércio, só que eu já conhecia, óbvio, né, o trabalho do Laércio, e aí ele falou, ó, vai aqui nesse cara, que ele é top, ele é 10, aí eu fui lá colocar a voz em uma música, e meu Deus, que a gente se conheceu, não parou mais de se falar! Tá aí, agora, tamo trabalhando junto, né, Laércio? E é isso! Que massa, que massa! Ele é muito mala, gente, ele é muito mala! Tá muito bem acompanhada! Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo, eu convido a você pra se inscrever no nosso canal, clicando nessa bolinha, aqui em cima, você assiste o episódio completo, desse lado aqui, você assiste outro corte, e aqui embaixo, você conhece a nossa lojinha com os produtos do Conversa Essa. Me segue lá no Instagram, Arlindo Orlando. Valeu! Valeu!